Fala pessoal, continuando aqui nossa gameplay do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Playstation 1, certo pessoal? Vamo lá! Aqui o caninho da loja, o bazar da loja. Agora o próximo lugar que a gente tem que ir, se não me engano, é o Palácio do Faró, vai ter uns acontecimentos, vamos dar uma revisada aqui. Vamos ver, a gente fala um monte de troços. Estou na Estalinha, vai lá lá lá. Estou na Estalinha do Poder Mágico. Movimento. Lembre-se do seu próximo componente, é um monte de coisa. Aqui é no Dual Ground. Acho que a gente enfrenta o Joey. A gente não lembra muito bem os passos, mas... Vamo lá, aí o Joey. Vamo lá. Se não me engano, depois é o Caiba, ou o Seto, não sei como é que eles chamam. Ah, tá, beleza. Sem novidades, vamo pra cima deles. Essa versão é do Playstation 1, pra quem não lembra. Ela é basicamente um jogo de fusões. Tu não invoca os bichos, tu não sacrifica. Tu tem que fazer as fusões dar certo. Aqui eu vou fazer aqui um Metal Espada, fazer o Cyber Soldier. Defesa melhor e deixar na posição de defesa. Porque na primeira rodada a gente não consegue atacar. Beleza, se defendendo. Aqui é a Fada e o Black Knight. Mystical Set. A Bruxinha. Os Pokémon vai falar. Os monstros bons de fazer aqui pra gente voltar. Ah, já tava apelando com os basicão. E vamos começar a atirar o ponto de vida. Beleza. Duas fusões, vamo lá. A gente vai deixar pra usar a técnica de deixar acabar a vida. Peraí, eu vou dar algum plano. Deixar acabar as cartas quando a gente precisar de carta boa. Agora ninguém dá carta boa. Não adianta sim. Eventualmente aparece uma cartinha que parece que nessa aqui em massa é bom pra fazer fusão. de Pokémon feminino e besta que dá a Mecogal. Carta feminina e pedra que dá a Mecogal. Carta feminina e pedra que dá a Mecogal Sand. E assim por diante. Agora o próximo ataque é essa aqui. Essa bode não que é uma porqueria. Mas essa aqui tipo fada é bem útil. Vamos acabar com esse último aqui. Dragão planta. É o Black Dragon Jungle King. E aqui Mácia e Termino Celeste. Beleza. Sem dano nenhum. Três fusões. Sem desperdício de carta. Arma, armarete. É um castorzinho com asas. Ela é bom pra fazer o Garvas. Garvas animal com asas. Dois minutos de ataque. Vamos ver. Ah, ele está de volta. Vamos acabar com esse loquei. Ele tem o poder... Ah, Pokémon. Não vai sair Pokémon. Ele tem a carta do poderoso. Que é o... O mago. Aquele... O gênio da loco. O Dino. Não sei das quantas. Oh, ruim aqui assim. Tem que dar sorte dele não. Aparece igual algo de cara. Cadê aqui que eu posso tirar? Vou tirar esse daqui. Não parece. Aquelas bestas das trevas. Olha lá. Eu vi que não funciona com nada. Eles trouxeram o equipamento próprio deles. Sabendo não. Não consegue fazer nada com eles. Ou força de campo. Rayjack é muito importante. Vamos fazer aqui. Dragão. Espada. Choque. Que é a combinação mais forte que eu posso fazer. Dragão de Pedra. Mais Dragão de Choque. Do Twin Head Thunderdryl. Dois mil e oitocentos de ataque. Essa é a fusão mais forte que eu posso fazer. Não tem. Dei sorte de dar na minha mão. Agora deu. Ah, ele tem Dragão Brancos Azuis. Não. Não é esse que tem Dragão Brancos Azuis. Não é esse que tem Dragão Brancos Azuis. Planta. E bicho. Dá o Flower Wolf. Isto. Cachorro. Flor. Não. Glow do Flor. Vamos lá. O Castor Guerreiro. Boa. Bom defesa. 1500. Mas não o suficiente. Essa aqui já está no papo. A gente conseguiu fazer de cara o Dragão de 2800. A gente consegue lidar com qualquer um até aquele torneiozinho que aparece. Vendo de armes. Equipamento para planta. Não. Então eu tenho que colocar esse aqui fraco no modo de defesa. Para ver se eu chamo o ataque. Porque o Kaiba ele é violento assim. Se tem a chance ele ataca. Vamos lá. Mais um ataque e eu finalizo. Vamos ver se ele vai para cima ou se ele vai manter defensivo. Mesmo eu expondo o meu pato louco lá. Ele não quis fazer nada. Vamos botar aqui o nosso Gorgon. Erro. La Flower Wolf. O Shinzo é tipo um Cyborgazinho. E fim de papo. Plane had done their Dragon. Fez o serviço. Arlo. 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 Sei lá o que é isso. Hahaha. Que lembra. I lost. Ah aquela louca. Sai daqui. Agora eu não quero mais atacar ninguém. Vamos sair daqui. Acho que agora sim que é no palhaço. No palhaço. No palhaço. No palácio. Go outside. Não quero mais atacar vocês. Agora vamos lá. Se não me engano tem um evento com o chefão lá. Aquele que parece o Jafar do Aladim. Agora vou mostrar a sala do tesouro. Simon vai mostrar as coisas. Agora começa a acontecer. Agora não tem muito o que fazer. Agora vai ter um evento de uma luta que eu sou. Não. Vocês vão ver. Não vou dar spoiler. Como é que é o nome do. Do vilão mesmo. Não sei se está louco. Não é. É louco ou não. Está reivindicando o trono. Essas coisas aí. Eu peguei a inglesa. Não sei se tem versão traduzida. O poder das trevas. É o campo das trevas. O Yami. O príncipe retro. O rei Shin. O príncipe retro. O ladinho palácio. É um embasado aqui. Ah. Ah. A serva. Capturado. E a minha serva. Príncipe retro. As palhinhas que eu usava. Vai igual. Vai igual. Vamos lá. O que é que é saber? Só vou fugir. Só vou lutar. Vou me recusar. Ah. Agora o meu assistente lá. Vai fazendo um truquezinho de mágica. Ih. Ele apanhou um monte. Coitado. Agora. Daqui a pouco. Eu tenho que escolher uma. Deixa aqui. Escape. Não sei o que. Eu me encargo. Vai ficar. Não. Não. Tem. Eu sou obrigado por fugir. Eu me dar o possível. Ah. O Heishin pegou a gente na fuga. Daqui a pouco. Vamos tendo uma luta. Meio desigual. Mas vamos lá. Qual bichinho que eu ganhei? Ah. Muito bom. Curti essa moça da rosa. Vamos tirar assim. Um espelho. Não sei das quantas. Vamos lá. Vamos ver se eu. Eu duro. Umas três horas. Umas três rodadas. Campo das trevas. Já dá vantagem. Porque a carta boa dele. E tira todo no poder da fada. Ele aqui. Zero, zero, zero. Olha o belidente. Será que eu consigo fazer uma fusão? Ah. O zumbi não pega aqui. É bravo. O zumbi não pega a força de campo do dinheiro. Ele pega onde será? Acho que não pega. Ah. No deserto. Vamos ver. Abelha. É. Perfect to make great moff. Ó. Pra não dizer que eu não destruí. Nem um bicho dele. Eu não vou destruir com o Hayek. Ó. Destruí um bicho dele. Agora já é. Deve botar o Metal Arby Dragon. Botar uma Trap. Quando a carta fica branquinha. É uma armadilha. Essa aqui. Bom. Já dando spoiler. Eu sou obrigado a perder. Senão o jogo não vai. Se eu ganhar. Eu jogo de novo. E assim vai. Trap. Ah. Funcionou. Não. Burro. Achei que a Trap ia me pegando. Nossa senhora. 3.500. Na. Na lata. E. 500. De ataque. Vou botar esse aqui. Ainda perde pra ele. 3.500 na cola. Sobrou 1.000 divinos. Vamos lá. Terminar com essa palhaçada de uma vez. Vai mano. Que nem sabendo que bicho é. Esse aí é o tipo de carta bom. De ter lá no finalzão. Agora é impossível. Ah. Agora. Vai tentar pegar minha relíquia do milênio. Meu. Meu. Ajudantezinho. Desculpa. Meu ajudantezinho azul ali. Tá me dando uma força. Ah. Tem que fazer o. O lance aqui. O shatter. Quebrou. O enigma do milênio. Na distorção do espaço e tempo ali. Não sei o que. E a gente vai ser jogado. No futuro. O joey da. Do presente. O Yugi tava tendo um sonho. No passado. Que jovem né. Vai participar das coisas assim. Usa um. Drangozão. No peito ali. Ostentando literalmente. Vamos lá Yugi oh. A gente vai chegar no campeonato. Campeonato mundial de cartas. Do Yugi oh. Vamos lá. Esse aí sim Esse é perigoso Esse tem o Dragon Ball Ah, tá trabalhando ali Nas horas horas O que nós vamos fazer? Vamos salvar No próximo vídeo a gente vai começar o torneio Certo pessoal? Se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso parceiro Deixe seu likezinho Muito importante Para divulgação do canal É o likezinho de vocês A visualização Manda nos comentários Não curtiu? Manda nos comentários Não dá deslikes Isso aí desmerece o serviço Manda nos comentários, certo? Muito obrigado Pela receptividade de todo mundo E até a próxima Pessoal, continuando aqui A indicação dos nossos canais parceiros Hoje eu vou indicar para vocês O Roger Gamer Certo pessoal? Ultimamente tem jogado Esse joguinho de plataforma Assim de mundo aberto Que tu tem que fazer Montar estratégia Montar cidade Montar Que nem tem Gameplay aqui Do Productions Online Que é literalmente Uma linha de produção Tem que montar Esquematizar tudo Para dar tudo certinho Tem aqui o ano 1404 Que é a época Das grandes navegações Também tem descobrido Terra Não sei o que Vai evoluindo Seu povo Trópico 4 Certo? Se inscreva No canal Desse parceiro Aqui Bastante jogo Bem complexo Planet Basics Tudo jogo de construção Estratégia De civilizações Ele está com 104 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 300 Nos 500 Bem rapidão Certo? Por enquanto A meta é 200 Falta só 96 Vamos lá Vamos dar a força Para o Roger Gamer Certo? Ativa o sininho Muito importante O próximo parceiro Que eu estou indicando Para vocês É o Shoot Shoot RS Gameplays Certo pessoal? 213 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 300 Rapidão Ativa o sininho Porque é muito importante Aqui nos games De carro chefe deles Aqui você tem o Overwatch Heroes of the Storm Esse jogo é bem bacana Aqui nos jogos de mundo aberto Tipo World of Firecraft Tudo mais Live look Bem bacana The Grid O 2 Corrida insana Muito bacana Bastion Game muito legal Certo? Se inscreva no canal do cara Ativa o sininho Muito importante Participativo Loco Vamos se ajudar Vamos ajudar a chegar nos 300 Rapidão Não esqueça também de entrar No canal do Aulo de História Na Web E dar aquela força Para ajudar a chegar nos 100 inscritos Certo? Abraço pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri